Rolaram vários relançamentos de jogos em 2021, desde remakes, remasters até apenas lançarem um jogo pela segunda vez com alguma melhoria ou adição e a tendência é que cada vez mais a gente siga recebendo coisas do tipo de versões melhoradas de jogos que já existem. Então eu resolvi destacar aqui 7 desses relançamentos que me deixaram feliz por existirem e eu acho que merecem uma chance de quem não jogou os originais. Eles não vão estar em ordem de melhor ou pior, são apenas os que eu quis incluir para dar atenção e esse é mais um vídeo da maratona de listas dos jogos do ano de 2021 então se inscrevam aí para não perder os próximos e deem uma olhada no que já foi postado até aqui. Começando por Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que foi o jogo mais criticado dos dessa lista, mas mesmo assim eu curti muito jogar, pois não tinha jogado original e eu não esperava que fosse terminais. Eu achei que seria só mais do mesmo e eu ia dar uma conferida para ver como estava o remake e comentar aqui no canal, mas eu acabei sendo preso pelo jogo e indo até o final em poucos dias, acabei até fazendo um review completo dele aqui e ele é sim mais do mesmo, mas eu não imaginava que era exatamente o que eu queria naquele momento, um Pokémon clássico depois de anos sem jogar nenhum deles e eu gostei bem mais do que eu imaginava e foi um dos meus remakes favoritos de 2021. Agora um dos RPGs favoritos da minha infância, Legend of Mana Remastered, um jogo que tinha um dos visuais mais fantásticos da época, utilizando cenário pré-renderizado no fundo que são desenhados à mão e os personagens em 2D com gráfico pixelado. A trilha sonora é uma das minhas favoritas de todos os tempos, não é um jogo que eu recomendaria para todo mundo por ser um RPG japonês de ação que tinha um combate estilo beat'em up que tem controles limitados para os dias atuais, apesar de que a profundidade de aprender novas skills é sensacional e outra questão é a história confusa que pode afastar muitas pessoas, mas mesmo assim Legend of Mana é um dos meus RPGs favoritos e mais pessoas deveriam jogar ele agora com uma versão mais atualizada. Outro RPG japonês da lista é o Nier Replicant, que é a versão de Nier que nunca tinha sido lançada no Oeste, só o Japão recebeu as duas versões do jogo original, e essa nova versão é considerada um meio termo entre remake e remaster, algumas coisas foram refeitas, outras receberam leves melhorias, e Nier é um jogo que ao longo dos anos se tornou adorado por uma legião de fãs por ser tão criativo e único, eu fiz um review do jogo aqui para quem quiser ouvir mais detalhes, mas eu entendo quem ama esse jogo apesar dos problemas que ele tem, é difícil recomendar para qualquer um com o esquema dos diversos finais que são basicamente obrigatórios, mas é um RPG muito bom e tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, e essa é a versão definitiva para quem quiser jogar. Agora um RPG de PC, com estilo mais antigo, Disco Elysium The Final Cut, ele tem um estilo clássico de câmera isométrica e tomadas de decisão, mas vai muito mais a fundo no quanto o player consegue customizar sua jornada. Dependendo dos pontos de habilidade que foram distribuídos nas características do personagem, as coisas podem se resolver de maneiras bem diferentes entre cada situação, e é um jogo que não tem combate, é basicamente um jogo de aventura dentro de um sistema RPG completo, com rolagem de dados para determinar algumas questões e muita customização, e aí o que essa versão faz é adicionar voz a todos os diálogos do jogo, que por ser um jogo que exigia muita leitura, e não é das escritas mais leves, foi algo que afastou muitos players, e o que eu me refiro de não ser leve a escrita, é a complexidade que fez muitas pessoas considerarem Disco Elysium o jogo mais bem escrito de todos os tempos, só que ele suga um pouco do player, e essa é uma boa oportunidade para mais pessoas jogarem ele agora, pois por meio de áudio a coisa fica um pouco mais leve. Passando para o melhor custo-benefício de 2021, Mass Effect Legendary Edition, um remaster da trilogia Mass Effect em um só pacote, é simplesmente inacreditável de pensar o quanto vale a pena, é o jogo mais fácil de recomendar da lista, são RPGs ocidentais de ação com combate de tiro em terceira pessoa, utilizando coberturas, e quanto uma das melhores histórias de todos os tempos, cria um mundo incrível, cheio de detalhes, e com um lore que vai muito mais a fundo do que apenas a história principal, tem um dos melhores grupos de personagens já criados, e a dinâmica entre eles é fenomenal, principalmente no segundo jogo, com cada um tendo suas missões específicas, e essa trilogia é um dos raros exemplos que eu consideraria como algo obrigatório, que todo fã de videogame deveria jogar, sem dúvida, e ela está incluída na Game Pass. Passando de um 3 em 1 para um 2 em 1, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, é um daqueles jogos que não tem o que criticar, é um dos melhores jogos da franquia Mario, com uma expansão de umas 4 horas que tem um gameplay que nunca foi feito na série, e eu acho que pode servir como um protótipo do que eles podem fazer no futuro, para dar uma vida nova para a franquia, e o 3D World acaba sendo um pouco subestimado por ter saído no Wii U, mas tem visual fantástico, trilha sonora sensacional, e gameplay do nível dos melhores Mario. É quase impossível argumentar, porque alguém não deveria comprar esse jogo caso tenha o Switch, e eu com certeza recomendaria, ele também pode ser jogado co-op, e fica naquele nível perfeito de ser acessível, mas ao mesmo tempo não ser fácil demais, e é um dos melhores jogos da lista. E pra fechar, Final Fantasy VII Remake Intergrade, a versão de PC e de PS5, do que foi o jogo do ano do NerdShare em 2020, e Intergrade também vem com uma DLC, chamada Intermission, que conta a história do que estava rolando com a Yuffie, uma personagem do Final Fantasy VII original, durante os acontecimentos do remake, e eles implementaram um dos melhores minigames de todos os tempos nessa DLC, além de deixarem o combate ainda melhor com as inovações da arma da Yuffie, e a utilização de habilidades que podem ser usadas em conjunto entre mais de um personagem. Pra quem jogou o remake, e é fã da franquia, a DLC é obrigatória, pois faz várias revelações, e expande o final da história principal do remake. Resumindo, essa é a versão definitiva, de um dos melhores RPGs de todos os tempos, e um jogo que agora estabeleceu, uma fórmula de combate para RPGs de ação, que vai ser cada vez mais utilizada. Esses foram os remakes, remasters ou relançamentos que eu mais gostei em 2021, e eu quis destacar aqui. Se inscrevam pra acompanhar as próximas listas. Valeu, e até mais.